Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. Está recebendo, com muito prazer, o vereador reeleito à Câmara Municipal de Santos, o advogado Carlos Teixeira Filho, KK, do PSDB. E eu gostaria de, inicialmente, vereador, cumprimentá-lo pela vitória eleitoral, pela recondução para mais um mandato à Câmara Municipal, e agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. Obrigado, Lascala, pela oportunidade. É sempre um prazer falar com você. Parabenizar também a Rosana. Foi uma eleição muito difícil, muito atípica. Uma eleição do prazo exíguo para fazer campanha. A questão das restrições legais, que foram muito grandes. E nós enfrentamos tudo isso. Então, se percebeu que as dificuldades acabaram diminuindo até as pretensões de alguns candidatos. Inclusive as votações, né, vereador? As votações. Eu mesmo quero agradecer aqui 2.620 eleitores. E perdemos, perdemos aí 655 votos da eleição passada, como outros. Eu acho que a maioria dos eleitos tiveram menos votos que há quatro anos. É, nós tivemos apenas dois candidatos aí que foram reeleitos e que tiveram uma performance melhor. Em 380... Mais ou menos o mesmo número. É, o mesmo número. Mas a questão dos votos, que a abstenção foi muito grande. Eu queria tocar nisso, vereador. 23% de abstenções em Santos. É um número elevadíssimo. É, eu acho que o número foi muito grande. Eu acho que nós esperávamos isso, né? Porque a primeira eleição, após essa tormenta toda da política nacional, e a gente não sabia o comportamento do eleitor nas urnas. Andamos bastante. Eu não parei um minuto, né? Eu acho que andei muito mais nessa campanha do que a primeira campanha. Porque a primeira campanha é uma aposta, né? A segunda campanha é a confirmação do trabalho que você realiza. Então, é muito mais difícil de você passar isso para as pessoas, para os eleitores. E, primeiro, abordar uma pessoa que tem muita dificuldade de abordar para falar sobre política. E, segundo, depois, você convencê-la a votar. Nós verificamos que muita gente foi para as urnas sem saber em que candidato votaria, né? Isso levou muitas pessoas também a anular, a votar em branco. Nós não tivemos, nós tivemos uma restrição até do santinho na porta das escolas, né? Que também não aconteceu. E muita gente acaba procurando alguma opção naquele momento. Infelizmente, pessoas que não têm consciência da importância do voto, né? E eu sou favorável, viu? Até conversei com alguns políticos, que nós pensamos, através do tribunal eleitoral, de criar um mecanismo de ter uma mesa, um esquema do tribunal, é claro, sobre a supervisão do tribunal, com todos os nomes dos candidatos, todos os santinhos, para que as pessoas que cheguem lá e procurem naquele momento, porque não vai ter a questão do santinho no chão, mas, com certeza, vão ter lá, porque tem a lista lá dentro das urnas. Vale a pena só um registro, verdadeiro. No passado, há muitos anos, o eleitor levava o santinho do candidato para a urna. Ele recebia um envelope e ele colocava uma espécie de um santinho, com a fotografia, o nome, o número, enfim, do vereador, dentro desse envelope, e esse envelope era depositado na urna. Era assim que se processavam as eleições no passado. De repente, hoje avançamos, enfim, mas, de qualquer maneira, essa lembrança remete àquele período. Não tenho dúvida, isso dificultou bastante, muita abstenção, muito voto branco nulo. Nós tivemos o fenômeno do candidato ter a votação expressiva. O senador Kenny Mendes, que obteve quase 25 mil votos. É, do nosso partido, PSDB, que nos ajudou bastante na questão da formação dessa nova bancada do PSDB. Então, parabenizamos os eleitores que foram às urnas e fizeram, realmente, aquele momento de cidadania. Exerceram a democracia. Uma democracia que tornaram uma festa, né, Lascala? E quase um velório, né? Mas a fúnebre, as pessoas sabiam que dia 2 de outubro tinham que ir nas suas escolas. A sensação que ficou, vereador, não sei se foi o senhor compartilha dessa opinião, foi a sensação da obrigação, das pessoas foram para cumprir uma tarefa, uma exigência legal, tenho que ir lá votar, então eu vou e voto. Não com aquele entusiasmo de outras eleições. É, foi mais ou menos isso, porque com todas as restrições, com todas as dificuldades que nós tínhamos de participação de eventos, de ter trabalho nas ruas, Então, nós estamos vigiados, assim, um big board eleitoral, né, onde nós estamos nos policiando por questão das restrições eleitorais. Que eu acredito que essas regras, Lascala, não correrão para 2018. Eu acho que a dificuldade toda do financiamento, principalmente pessoa jurídica... Você acredita que isso vai mudar? Vai, vai. Eu acredito que sim. Nós estamos... Imagine fazer uma campanha em nível estadual, dentro dessas regras. É, estadual e também você vai votar o senador, você vai votar o governador, o presidente da república, claro, o deputado estadual e federal. Mas você vai votar para governador, para deputado, para a presidência, sem recursos e pessoas jurídicas? Como é que nós vamos fazer isso, né? Então, a gente vai ter aí muita dificuldade. Eu acredito que nessa parte, algumas restrições, eu acho que principalmente empresas que lidam com empreiteiras, empresas de obras, isso aí, eu acho que essa restrição vai existir. Agora, não vejo em 2018 a prestação de conta do candidato, não ter uns bancos, que são os grandes financiadores das campanhas, e a dificuldade do Brasil todo, você andar no Brasil todo sem ter financiamento da pessoa jurídica. Exatamente. O legislativo e também o judiciário no âmbito eleitoral tem até dois anos para tentar ajustar, enfim, as falhas, os problemas verificados nesta eleição municipal. Agora, governador, passada a eleição, evidentemente temos que falar de política. E o tema que surge agora, no momento, em Santos, é a eleição para a presidência da Câmara Municipal, para dar mesa diretora para o primeiro bienio da próxima legislatura. E o seu nome, vereador, pelo fato de já ter presidido a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante comissão permanente da Casa, pelo fato de já ter liderado o governo, liderado a bancada da base aliada, enfim, o seu nome tem sido ventilado como um possível candidato da base aliada do PSDB à presidência da Câmara, até em razão da sua experiência, se o senhor é um advogado, um advogado militante, enfim, procede essa informação, vereador? Eu acho que a experiência no Legislativo e, claro, a bagagem do Executivo, foi porque também procedi e fiz aí um bom mandato, me credencia para esse cargo. Não vou dizer que não estou colocando o meu nome para aprovação dos meus pares. É claro que nós temos que passar por uma ampla discussão, para ver que Câmara nós queremos. Nós temos várias situações para ser definidas, inclusive existe aí um processo, o Ministério Público, houve um acordo agora para estarmos, questão dos cargos, que foram criados, comissionados, e nós temos que resolver essa situação. O acordo foi bem claro, no sentido que não há nenhuma obstrução obstrução na questão dos cargos, mas desde que sejam feitos através de lei. E que tenham também, discriminando qual a função de cada cargo, caso que não aconteceu quando foi... Foi uma falha da mesa? Onde residiu a falha para, afinal, gerar essa situação? Foi uma construção... Porque a denúncia exige que eles sejam, esses comissionados sejam afastados dos cargos. É, tem, na verdade, ainda cabe um recurso, tem um recurso a ser apresentado, né? Então, está sob júdice, então, não está para aplicar a questão do acordo, da decisão. Mas a decisão, ela deixou uma abertura para que sejam feitos alguns procedimentos e que realmente sejam também ultimados essas providências para que cumpra-se o que o tribunal, assim, se manifestou. Então, as coisas foram feitas de forma equivocada, né? De forma, ainda, com algumas omissões, que precisam ser reparadas. Então, ele não fechou a possibilidade da questão desses cargos comissionados. Se fala até na questão das assessorias, né? Porque é uma coisa de confiança. Tudo bem, assessoria é uma questão de confiança dos vereadores, né? Das três assessores que o vereador tem direito. Agora, os cargos da administração, isso aí que tem que ser bem elaborado, porque isso aí está sendo questionado, porque não de funcionários de carreira. Então, isso tudo nós temos que analisar. E vai ficar para a próxima mesa, hein? Provavelmente. Sim, sim, sim. Cabendo recurso, a próxima mesa terá essa tarefa de resolver essa questão. Eu acho que a presidência e toda a mesa diretiva da Câmara Municipal vai ter muito trabalho, né? E daí a necessidade de experiência, né? Toda uma experiência. Nós temos um grupo de vereadores com muita experiência na casa, né? Alguns que já exerceram o cargo, outros estão aí colocando o nome à disposição. E, claro, pela aprovação dos seus pares, né? Para ver o que for melhor para encaminhar os assuntos. O senhor entende que a presidência deve ficar com o PSDB, que é a bancada majoritária? Afinal de contas, o PSDB elegeu dos 21, oito vereadores. Olha, é a tradição da casa, aliás. É, seria uma tradição da casa, né? Então, agora nós temos que estar convencendo nossos pares, né? Porque nós fizemos aí umas coligações, né? Uns partidos, um prefeito fez uma coligação muito grande. E precisamos analisar qual o vereador de partido que tem as condições também de estar dirigindo. Nós já conversamos, discutimos em algumas ocasiões com os pares e demonstrando da responsabilidade, né? Do Legislativo, a independência do Legislativo, apesar de toda a opinião pública dizendo que sempre atrelado ao Executivo, eu acho que nós temos que ter a nossa independência analisando e, claro, aprovando projetos do Executivo que tem interesse público. Isso nós temos aí pautado. Agora, vejo, nós temos um candidato que ele, que teve a maior votação, né? Que o público eleitor pensa que o candidato que mais votação teve seria, naturalmente, o presidente da Câmara, né? Aliás, ele vai presidir a sessão de posse do prefeito e dos vereadores, apenas isso. É, dera posse ao prefeito e aos vereadores. Aí, em seguida, a gente procede à nossa eleição. Que poderá ser o próprio ou poderá ser o outro, né? Qualquer um dos outros 20, né? Afinal, são todos vereadores. Estão aí se credenciando, né? E colocando o seu nome à disposição. Agora, vereador, o senhor falou na questão do interesse público. Isso remete a uma questão que vem polemizando muito aqui na nossa cidade, na região, no país inteiro, que é a questão do Uber. A Câmara de Santos aprovou uma lei de autoria do vereador Ademir Pestana, lei que foi sancionada pelo prefeito, proibindo o aplicativo, proibindo o funcionamento do sistema Uber em Santos. Muito bem. Apesar disso, cerca de 10% da população, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa de Atribuna, recorre a esse aplicativo, mesmo ele não sendo proibido em Santos. Agora, em função dessa realidade que se verifica, o vereador professor Igor Mello apresentou um novo projeto revogando a lei de autoria de Ademir Pestana. Esse projeto já está tramitando. Qual é a sua posição pessoal, vereador Cacá, a respeito desse tema? Olha, eu não sou contra o Uber, né? Com o aplicativo. Nós nos colocaram naquele projeto apresentado pelo vereador Ademir Pestana na questão da proibição. E nós fizemos uma análise procurando saber quem é o Uber, a cara do Uber, qual é a constituição do Uber, qual é a formação do Uber. E nós não temos isso. Nós não sabemos o que nós estamos autorizando. A mesma coisa, você pede uma autorização para um procedimento, para que faça um exercício de uma atividade, e você não conhece quem está por trás disso. Você sabe que as pessoas estão aí, os motoristas, a serviço, o valor é bem inferior àquilo que é colocado pelos taxistas. E naquele momento foi, eu acho que até, foi uma inconstitucionalidade. Foi feita uma aprovação de uma proibição de um exercício de uma atividade laborativa. Agora, o que nós desconhecemos, quem é a formação, quem é a diretoria, quem é o Uber, na verdade? A personalidade jurídica. A personalidade jurídica, e também as preocupações, porque eu vejo o seguinte, nós temos a questão da cautela, a questão de acidentes, a questão de, às vezes, um sequestro, né? A segurança do próprio usuário. Exatamente. É isso que, às vezes, não tem uma compreensão. Agora, acredito que uma regulamentação, sabendo essa situação, realmente, mostrando a cara, aí nós analisando, né, essa situação, porque o que vai acontecer? A competitividade, né? Isso é muito importante, é muito salutar, né? Você que tem a competitividade. Isso vai diminuir o custo. Por que que se vê? Bom, mas como é que você faz uma, você sai da sua residência para o centro da cidade, você gasta R$25, e aí você pede um serviço do Uber, né, e gasta R$5, R$10, bem menor o valor. Isso vai mostrar competitividade? É claro que os taxistas vão ter que se adequar a esse novo sistema. O prefeito disse que está disposto a regulamentar, fazer uma nova, chamar todo mundo, conversar, buscar uma solução comum que atenda a todos. É, eu acho que precisa isso mesmo. Também não estamos aqui querendo acabar com, né, com a profissão do taxista, né, não é essa a nossa intenção, mas nós temos que pensar o que for melhor para a população e dar condições, mas com segurança. É isso que nós desejamos, né, nós temos casos e casos de situações de chamar uma pessoa para fazer um trabalho e ter situações que aqui a gente não vai ficar elencando, né, mas a gente tem muita dificuldade. Agora, a minha preocupação maior, Francisco, é de que existem já reclamações trabalhistas, né, desses motoristas do Uber. E se isso acontecer no estado de São Paulo, né, ou no Brasil, de maneira geral, isso vai acabar com esse aplicativo. Porque eles estão pedindo o quê? Um vínculo empregatício. E se isso for declarado vínculo empregatício, com certeza, eles não vão ficar mais no Brasil, não vão ter mais essa atividade. Porque aí são os ônus, né, que vão ter que arcar da própria legislação trabalhista. Então, isso tudo. Então, o que se pensou naquela ocasião, veja, o taxista paga seu imposto, né, tem o seu trabalho. Então, o que você tem do Uber? Não apareceu. Naquela ocasião, Francisco, não apareceu nenhuma pessoa que fizesse uma defesa do Uber, dizendo, não, o Uber é constituído por ele e ele, pessoas. Não teve nada disso. Então, nós não sabíamos o que nós estamos votando. Então, vamos colocar isso para a disposição da população de Santos, de um risco da própria integridade física das pessoas. Eu não sei como é que... Então, a rigor, se houver a regulamentação trabalhista, isso vai fazer com que o Uber passe a ter um valor similar ao do táxi comum, quer dizer, por conta do ônus existente em toda a legislação trabalhista. Eu acho que, objetivamente, vai perder... Está aqui, de repente... Vai perder, vai perder a... O aplicativo vai perder o sentido. O sentido, né? Eu acho que nesse sentido de melhorar cada vez mais o atendimento com as pessoas, mas com segurança. Agora, se se reconhecer, dificilmente eles permanecerão aqui no país, né? Tem uma questão do custo, né? O custo é muito mais baixo do que os táxis. O importante é chegar a um denominador comum e essa questão seja definitivamente resolvida. Vereador, o senhor vai para um novo mandato. O senhor, quais seriam, em síntese, em resumo, as suas propostas principais, os seus projetos que estão sendo preparados para esse novo mandato? Olha, Francisco, a gente, pela experiência, bagagem que trouxemos do Executivo, né? E é bom frisar isso. Isso faz com que a gente tenha todo o respaldo nesta área social. Então, nossa atividade é sempre agindo e atuando com projetos voltados à área social. Desde a criança até o idoso, passando por um deficiente. e nós temos feito isso muito latente, muito frequente. É verdade, vereador. Agora, me permita. O fato é que a gente, as pessoas observam que a população em situação de rua, infelizmente, vereador, tem aumentado em Santos. Como é que se pode chegar a uma solução para um problema tão grave, tão dramático como esse? Olha, aumentou, e aumentou muito, né? E o que nós precisamos, e veja, tem um investimento muito grande do Poder Executivo nesta área, na área social, até pelo prefeito ter passado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas o que tem demonstrado? Tem demonstrado que algumas ações não estão sendo praticadas. Nós passamos por essa pasta e soubemos a dificuldade toda. E veja, nós tivemos aí um censo de rua quando nós saímos do governo anterior e tínhamos em torno pontuado 500 moradores de rua, moradores em situação de rua e já em abrigos, né? Não só da prefeitura mas com abrigos particulares. Mas nós explicamos isso, né? E explicamos, hoje nós temos em torno de 2 mil pessoas em situação de rua. Então nós precisamos ter um pouco mais de atuação. Eu não sei qual é o procedimento porque eu vejo a Secretaria de Assistência Social é uma secretaria muito difícil. Então a gente teve aí a obrigação para essa pasta mas a gente veio com muita dificuldade de algumas atuações, né? E precisamos dar amparo para algumas atividades que deixaram de acontecer. Nós, por exemplo, o projeto Cidadão Fênix foi um projeto desenvolvido no nosso governo, né? Criado no nosso governo dando oportunidade para essas pessoas em situação de rua trabalharem em ONGs e receber uma bolsa e a ONG responsável pela sua alimentação. Isso está meio esquecido, né? E até o vereador da casa apresentou um projeto para usar essa mão de obra do morador de rua para as construtoras que venham fazer contratos com o poder público. Isso foi vetado pelo prefeito. Então nós voltamos nesse assunto, vereador. Então nós temos um projeto que precisa ser melhor implementado, né? Isso não aconteceu. Então nós temos algumas situações até a própria saúde assumir alguns compromissos muita gente com problemas psicos, problemas de drogas e que precisam ser trabalhadas as duas secretarias juntas, assistência social e a saúde. Se não for assim, não vai. Isso está com muita dificuldade. Então a nossa atuação nessa área, né? Nós tivemos, é claro, dentro da área jurídica, por nossa experiência, nosso exercício da advocacia, porque eu sou advogado, né? Estou vereador. Então a gente tem toda uma atuação também na área jurídica, aprovamos a ficha limpa aqui no município, então aprovamos alguns projetos, mas sempre voltados para a área social que é essa a nossa viés. E fica aí uma recomendação para a nova administração, o novo governo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, no sentido de que priorize essa questão da população de rua. Porque esse número que o vereador coloca com base na sua experiência e ex-secretário de assistência social da população de rua triplicou, temos aí quase duas mil pessoas em situação de rua em Santos, é de fato um número alarmante e isto precisa ser enfrentado e resolvido no próximo mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Isso já não deveria começar a partir de agora, viu, vereador? Essa é uma grande realidade e fica aí com uma informação importante para que essa questão seja definitivamente enfrentada e resolvida. Vereador, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe somos limitados pelo tempo nessa nova plataforma digital do Jornal em Foque, apenas 20 minutos e passa muito rápido. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque e deixar reservar esses últimos segundos para as suas despedidas com os nossos agradecimentos. escala, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, estamos aqui sempre à disposição e colocando o nosso mandato à disposição de toda a população santista, não só os 2.620 eleitores, mas toda a população de forma geral, nosso gabinete se conta a ser aberto, a questão de algumas sugestões, alguns projetos e nós estamos aí para implementar o nosso segundo mandato, diferentemente do que nós apresentamos o primeiro, nós temos que, o povo santista já deu ali a diretriz do que ele quer do político e nós precisamos fazer algumas alterações, algumas mudanças. Então, nós estamos aí à disposição e obrigado mais uma vez pelas oportunidades, estaremos sempre quando chamados. Este foi o vereador reeleito à Câmara Municipal de Santos, o advogado Carlos Teixeira Filho, o Cacá, do PSDB, que participou do Jornal em Foque. Gostaria de agradecer muito a atenção, o carinho, a audiência dos amigos internautas e estaremos de volta na próxima semana em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá.